Fala aí galera, aqui quem fala é o Geeknplay06 Tô trazendo o primeiro vídeo pro canal Junto com meus amigos e meu irmão Bora jogar aquela partidinha Hoje eu tô bot Fica tranquilo, eu também sou bot Mas bora tentar o nosso máximo Céssica quer cair aonde? Qualquer lugar Agora Céssica Sei lá Sei lá mano Entendi João Felipe já começou? Já há muito tempo Galera, se vocês quiserem ver A visão do meu irmão, ele também tá gravando Pelo canal dele Eu não tô porque eu sou desse O canal dele é Felipe Roderson 07 Eu não tô gravando porque eu sou desse Porque eu tô gravando Ele, Anthony Ele tem um A informação do meu irmão A gente tá gravando A gente tá gravando Eu tô gravando Tem a minha A gente tá gravando A gente tá gravando A gente tá gravando Tem a minha A gente tá gravando Boa, coitado, maluco. Boa, coitado, maluco. O que é isso aí? Boa, me chamou pro dog. Cadê? Bebe no chão. O que? Aqui eu tenho que ir no chão. Ai, velho, não tem arma pra longe. Dá um help aí, come aí. Eu tenho que ir pra perto. Aaaaaah! Boa! Boa! Preciso de munição. Macei um! Não, roubaram minha MC4. Roubaram minhas duas MC4, velho! Que isso? Toma aí de novo! Toma aí de novo! Vamos ver o que eu tenho. Vamos ver o que eu tenho. Não tem nada. Ah, beleza. Ó, a metade dos tudo que eu tenho. E aí, vamos lá. Vamos ver o que eu tenho aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui. Eu só tenho 5, mas eu tenho aqui. Vamos sobreviver. Com isso. Vamos explorar, vamos explorar. Cada um matou um. Matei dois, matei dois. Tá. Eu não tenho 3 skills. Pra mim que o brasileiro já tá com tudo, né velho? Eu sou eu não com o azul, gente. Tem balbo aqui. Bora pegar o caminhão. Bora pegar o caminhão. Então, Felipe. Vamos lá. Só vou lutar essa casa aqui. Vamos ver se achar uma curia pra ver o capô. Não tá. Parece que eu tô entendo. Gente, tô com Shildon aqui. Tática. Guarda o Shildon. Guarda o Shildon. Guarda o Shildon pra... Pra escutar os caras. Calma aí, gente. Eu vou só tirar ele aqui um pouco. Espera aí. Calma aí. Calma aí, gente. Não, eu vou descendo. Tá agora, Paul? Eu ia pegar. Bora lá. São Paulo. Irmão, você pegar o caminhão e achar um kitão e ficar triste? Chegou nível 119. Eu vou puxar meu irmão pra... Pagar as tarpas. Tá, mas deixa... Vamos lá. Cuidado o que você tá fazendo. Não quebra ainda Só mais uma picaretada Só mais uma picaretada Tomou 28 na vida Vai na vida Morrer Ai Agora vai, comecei a azul Tomei mina terrestre Tomei mina terrestre Tomei mina terrestre João, tem tática verde Tem um cara pro player aqui Roubaram minha kill de novo Tem cara no telhado Desceu, ta aqui atrás Ta dentro Tem cara no telhado Achei É uma Opa, esse calendário Tem pump azul e 4 4 verde Felipe, esse shudon é meu Não, eu matei o cara e dropou Ah não, o shudon ta aqui, achei doido Meus dois shudon aqui Pode levar Pode levar Não gata não Eu nem vou levar Tô levando um shudon Fiz 4 shudon Mas você roubou E as duas minhas Fih, eu nem encostei nas suas kill Encostou sim Te juro por tudo que é mais sagrado Tá na gravação mano Eu nem encostei, eu matei o cara que tava lá no telhado Ele tava full shield Ele tava full shield Tem uma helicóptero aqui de brinde gente O cara do telhado tava full shield e Eu tirei o shudon dele Não, ele tava full shield Eu dei tiro nele Então eu tirei o shudon dele Ai sim Tô de forma Tô de forma Tô de forma Ah, você tá zoando que eu não tenho aqui Uau Eu não levava altas Eu nem vou Nossa, beleza Ae Amor 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 Ae Deba Aí viu gente Pela aí mano Os cara mais prontos aqui são eles Eu sou ele tá com o que eu Pode ficar o Fiverr, já tenho o shield Tá Tem cara aqui perto Depois eu pego chudão, eu pego chudão. Beleza! A gente tava tentando ajudar os amigos com o bote, a chamar o bote. Não, não, mano, eu gostava. Matei! Mano, achei que a gente ia morrer por esse cara, mano. Ah, mano. Ô, João, deixa a bait pra mim. Eu tenho... Eu deixei baiacura no bote, então você vai falar pra mim. Tem que voltar a ser killipante. Ah, que tá bom. Tudo bom, né? João pega minhas baiacura ou o Felipe vai lá e me fila, por favor. Eu quero comer um baiacura. Cadê os baiacura? Ah, no meu último. Ah, tá de boa então. Nossa, errou. Felipe, quando eu iniciar o grupo, você aceita? Aceita aí, Felipe, pra iniciar o grupo. Vai, gente. Acredito em você aí. Felipe? Eu não consigo conectar o seu grupo, Felipe. Não vai dar pra ficar em caos então. Meu irmão tá conseguindo entrar. Ô, Felipe, só pra te falar, eu tô gravando. A sua voz... A sua voz é do Felipe, eu acho que não vai sair. Tá na vida, tá na vida. O Felipe falou que tá na vida. Mentira. Tá na vida. Ô, isso foi o noiscope ou foi... Mira. Ah, tá. Vocês é canguru demais, hein? Credo. Meu Deus. Eu tô gravando pelo jogo. Não, não foi pra onde. Peguei outro fone aqui, por quê? O cara tá com o escaromínio. O cara tá com o escaromínio tipo... João, o que sai da mim? O que sai da mim? Então eu vou, não sei se vocês perder. Mão, não sacode não sei isso. Olha que cagou na vida ainda lá O João e meu irmão me aram os dois Vídeo, sabe quando eu morri? Fui ajudar o João e morri Aí o cara me treme tudo Boa É que eu não me curei primeiro Nossa Aí sim Cagou Eles não deixam curar, eles não deixam curar, curei Então você não vai precisar batata aí, você está doido Tá curando, João Não é possível, não é possível, João Ele mata um pouco Eu vou assim, respeita Aí sim, João Não me respeita, velho Matei zero, eu sou muito bom Essa foi a partida Se quiserem, dá like, se inscreva e compartilha se quiserem Então galera, vou ficando por aí Passa no canal do carregador dos cards Beleza, gente, valeu, falou e tchau 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 Tchau